Você tem inveja disso aqui, senhor? Você tem inveja disso aqui, senhor? Eu não quero que ele faça isso, mas não sai fora. Você tem inveja disso aqui, moleque, moleque? Você tem inveja disso aqui, rapaz? Você tem inveja das suas famílias aqui? Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque o seu pai te deu ou porque você trabalhou? Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo. O meu também está. Como que você achou, meu irmão? Mateus. Está na Bíblia também. O seu nome é Mateus agora? É. Você vai mentir aí. O senhor dá tanto valor muito, né? Nem chegou a ver o aplicativo para ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. O que você está vendendo aí, Júlio? Peixe. Como é que é o seu peixe? Eu vendo tortinho. Eu já vendi camarão. Sério? Já. Você mora onde, Júlio? Não sou jantar. Aí você sai e fica o dia inteiro andando de bicicleta e oferecendo o seu produto. Uhum. E vende bem? Não tanto. Até agora eu vendi quatro. E quanto que é o seu produto, Júlio? É de... Oito para cima. Esse daqui eu fiz há dez. O que você tem aí? O que você tem aí? Fala para mim. Eu só tenho cabeça e kit caldão. Quanto? Vez. Ah, beleza. Mas... Você vende para a sua mãe? Como é que é? Eu vende para o meu pai. É, para o seu pai. Ontem de ontem eu estava com o sorobinho desse tamanho aqui. Vendeu? Não, meu pai que vendeu. Quanto? Não chegou o cara lá, mas que compra direto. É, vende a 30. Você está há quantos anos, Júlio? Eu? Eu tenho um. Você está estudando? Estudo. Está de férias, né? Estou. Aí durante as férias você ajuda a sua família? Uhum. Estou nas férias que eu trabalho hoje e eu estou junto. Você está de parabéns, viu, cara? Estou de parabéns. Muito bom. A gente vai comprar o seu produto aqui, mas para te ajudar também, sabe? Porque eu sei que não é fácil, não. Você é um homem de caráter mesmo. Você está de parabéns, tá? Eu sei. Você está de parabéns.